Olá, bom dia, sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional do Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula de ética. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o desemprego. Segundo os preceitos da economia neoclássica, o desemprego natural é a taxa para a qual uma economia tende ao longo prazo, sendo compatível com o estado de equilíbrio, de pleno emprego e com a ausência de inflação. Nessa situação, há um número de trabalhadores sem emprego, mas a oferta e a demanda por emprego estão em equilíbrio. Para Milton Friedman, nessa taxa só se incluiria o desemprego friccional e voluntário, sendo nesse caso inexistente ou não relevante os desempregos conhecidos como estrutural e conjuntural. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, mundial, um momento de pandemia. E nós sabemos que agora, né, o nosso nível de desemprego, tanto no Brasil como no mundo todo, aumentou bastante, que nós estamos vivendo um momento de inflação, que as mercadorias estão subindo diariamente, né, temos aí mercadorias subindo a quase 50%, isso devido ao desemprego, devido à inflação, devido ao dólar, né, está mais alto do que o real, né. Em alguns mercados, nós já estamos sendo, é, podendo comprar apenas 5 itens de alimento, já estamos sendo obrigados a fazer compras mais reduzidas, né. Quando nós falamos em desemprego, nós precisamos entender que existem 4 tipos de desemprego. Desemprego estrutural, o que é isso? É quando existe um desequilíbrio permanente entre a oferta e a procura, né, onde a oferta é menor do que a procura ou vice-versa, né. Então, resulta nas mudanças da estrutura de economia. Estas provocam desajustes no emprego de mão de obra, assim como alterações na composição da economia associada ao desenvolvimento. A teoria econômica apresenta duas causas para esse tipo de desemprego. Insuficiência da procura de bens e de serviços e insuficiência de investimentos em torno da combinação de fatores produtivos desfavoráveis. Esse tipo de desemprego é mais comum em países desenvolvidos devido à grande mecanização das indústrias reduzindo os postos de trabalho. O desemprego causado pelas novas tecnologias, como a rebótica e a informática, recebe o nome de desemprego tecnológico. Ele não é resultado de uma crise econômica, e sim das novas formas de organização do trabalho e da produção. Tanto dos países ricos quanto os pobres são afetados pelo desemprego estrutural, que é um dos mais graves problemas dos nossos dias. Desemprego conjuntural. O desemprego cíclico é transitório, ocorre durante alguns períodos, pode ser calculado da seguinte forma. Desemprego cíclico, taxa de desemprego observada e taxa de desemprego natural. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um momento de desemprego devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. Temos também o desemprego ficcional, que resulta da mobilidade de mão de obra e pode ser componente do desemprego natural. Ocorre durante o período de tempo em que um ou mais indivíduos se desempregam de um trabalho para procurar outro. Quando as pessoas pedem demissão de um emprego para ir atrás de oportunidades melhores. Também poderá ocorrer quando se atravessa um período de transição de um trabalho para o outro dentro da mesma área, como acontece na construção civil. Aqui nós iremos ver algumas medidas para acabar com o desemprego. Isso aos olhos de especialistas. Duplicar o salário mínimo, mais dinheiro, acircular na economia, mais consumo, mais procura, mais emprego. Proibir o despedimento, mesmo aqueles que ajustam a causa. Se ninguém for despedido, o desemprego não pode aumentar. Aumentar o número de funcionários públicos. Acabar com os contratos a prazo. Assim que for contratado, nunca poderá ser despedido e não contribuirá para o aumento do desemprego. Aumentar todos os salários em 50%. O modelo de salários baixos está esgotado. É preciso passar para o modelo de salários altos, gerador de empresas. Proibir a deslocalização de empresas estrangeiras. Empresa que entra em Portugal não sai. Proibir a importância de produtos chineses. Milhares de jovens portugueses sonham com um emprego no abeixo. Expulsar os imigrantes. Imigrantes destruem os sonhos dos jovens portugueses que gostariam de ser troles e empregados da mesma. Reduzir o horário laboratorial para 30 horas. As empresas terão que contratar mais trabalhadores para compensar. Lançar um conjunto de obras públicas faraônicas. E restituir o serviço militar obrigatório. Meter desempregados à roça, mato, limpa, as florestas. Isso são algumas dicas dadas por especialistas de várias áreas. Mas são dicas que precisam ser bem estudadas, bem analisadas. Porque estamos falando de uma nação. E o desemprego é um problema muito sério. O problema que mexe com a estrutura das famílias. Quando a pessoa está desempregada, vem as dívidas. Falta dinheiro para a alimentação, para o lazer, para a saúde. O desemprego causa vários outros problemas. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Tchau.